A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho estranho quando tá no verão assim, porque eu não me identifico, eu sou branco sou, tipo, que é a camisa, né gente? Eu sou bem branco eu só tô no sol mesmo quando não tenho outra cerveja Falando de produto eu queria saber quem foi o gênio criativo por trás do Mc Donald's que decidiu que o pão do sanduíche deles o chicken gourmet é caseiro Eu não sei quem mora no Mc Donald's O que vai fazer nesse sanduíche pra gente é o Ronaldinho Eu fui no Espoleto agora não sei se todo mundo tá familiarizado com o método Espoleto de atendimento aquele lugar onde você pede uma massa uma salada, pode escolher oito vinte ingredientes roda uma pressão você tem que escolher tem gente atrás tem uma fila não sabe o que pôr você fala um mítio e na dúvida você põe mais mítio e o atendente do Espoleto, ele é treinado ele é treinado pra não rir de você o mais esdruxo que esteja ficando receita passivo, ele é educado ele foi treinado pela Glória Calil o que eu acho engraçado da Glória Calil é que ela quer ensinar como é que a gente tem que se vestir só que ela só tem aquela roupa porque ela não tem nem o preto os figurinistas dela é o mesmo da turma da Mônica é verde pro cebolinha, vermelho pro Mônica, você é preto preto, preto, Glorinha, preto é engraçado essas coisas da publicidade quando eles grafam os comerciais são sempre a mesma coisa comercial de Acti, Venesvita aquele bando de mulher que não faz cocô a gente não falou de televisão de ouvir a RedeTV sem querer que é como todo mundo vê a RedeTV né? e tem a Tecpix a propaganda da Tecpix tem aquela máquina digital e eles querem que te vendem aquilo eles falam, essa é a Tecpix, a máquina pra você que não tem crédito, não tem merit não tem contAPI, a pessoa vai tirar foto de que? a pessoa não tem vida Obrigado.